Fala pessoal do canal Facilita Distribuidora, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, tudo certo? Hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente pra vocês, um vídeo de um produto que chegou pra nós aqui, na verdade a gente já tinha esse produto na loja, só que eu vi que não tem nenhum videozinho dele ainda, e às vezes é uma solução pra você que quer colocar um tipo de produto diferente na sua casa, que é a campainha sem fio da AGL, tá? Então eu vou explicar pra vocês como é que vocês estão utilizando ela, vamos fazer meio que um unboxing dela, né? Mostrar o que acompanha nesse kit, porque ela é totalmente sem fio, então, pô, imagina, totalmente sem fio, tu bota lá na frente de casa, coloca no fundo da casa e vai pegar de forma, sem precisar estar passando fio pela casa e tudo mais, então eu vou mostrar pra vocês como é que é a praticidade dessa campainha AGL, tá? Por que que ela é tão boa, né? E na verdade, o capricho, né? Por não estar utilizando fio, fica mais bonito o trabalho ali, fica mais rápido também pra te fazer, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão estar utilizando de forma correta, como é que faz a instalação dela, vocês vão ver que não tem mistério nenhum, tá? Tem disponível tanto na cor preta quanto na cor branca, tá? Então, nesse, vou deixar o link na descrição também pra você estar comprando ela, tá? Quem comprar vai ganhar um brindezinho aí, vai receber um brindezinho junto, vai receber também um cupom de desconto pra tá fazendo uma próxima compra no site também, beleza? Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like pra ajudar a gente, já comenta aqui embaixo, já se inscreve no canal pra gente bater a meta de 10 mil inscritos, tá? E da pouco, 10, 20, 30, 40, mil, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 mil, que vai pra nós pegar a nossa plaquinha do YouTube também e que vai ser um presente pra nós aí, de gratidão pra vocês, tá bom? Então, basicamente, é isso, pessoal. Eu vou descer pra nossa bancada que vocês já estão acostumados a me ver, pra gente fazer os testes dela junto. Vamos ver o que que acompanha nesse kitzinho pra gente poder dar segmento do vídeo. Voltamos aqui na bancada, pessoal, vamos fazer o unboxing do videozinho da nossa campainha juntos, tá? Vamos ver o que que acompanha nela, o que que vem dentro desse kitzinho e por que que ela é tão fácil de tá fazendo a instalação. Nós vamos testar ela aqui também, vamos ver os efeitos anuais que elas têm e vamos ver o que que ela pode nos entregar de benefício, beleza? Então, vamos abrir aqui ela aqui juntos. Deixa eu abrir ela aqui. Ela não vem lacrada, né? Ela vem com apenas a caixinha aqui, ó. Não sei se vocês podem ver. Deixa eu tentar tirar, que ela não tem unha. Tem que puxar esse lac pra fora e isso. E abrir a tampa. Não tem mistério, tá? De cara aqui, ela já acompanha um dos lados, tá? Da campainha, que seria esse aqui. E também tem o outro lado dela aqui, que não tem mistério também, tá? O bacana dessa campainha, tá? Que eu tô vendo aqui agora, é que ela já vem com uma proteçãozinha, como se fosse uma casinha pra você tá protegendo a parte que a pessoa vai apertar o botão, né? Então, vocês tão vendo que não tem mistério. É só fazer a fixação dela aqui, ó. Ligou aqui. Parafusou essa base aqui. Encaixou ali, um parafusinho também, né? Quando chover, ó. Quando chover, ela já protege. Aí, então, pode ficar na rua pegando chuva também, que não tem problema, tá bom? Vamos abrir aqui ela, então. Provavelmente, ela seja com pilha, tá? Então, vamos ter que colocar uma pilha pra testar ela aqui. Pra abrir, você tem duas aqui, dois lacres, tá? Você só faz a pressãozinha ali e puxa pra fora, ó. Tá vendo? Ó. Ela vem assim. Por dentro ela é assim. E aqui é o caráter de proteção. Tem uma molinha aqui. Tô vendo que tem um plástico. Tem tipo um papel cedo aqui. Eu acho que é pra cortar o contato da pilha. Então, a gente vai retirar esse papelzinho cedo só pra poder testar. Deixa eu tirar aqui ele. Tem que ter unha, viu, pessoal? Ó, vocês veem que ela tem um papelzinho cedo aqui em cima, mano? Papel manteiga, parece que vai cortar o sinal da pilha. Só pra gente poder... Poder tá fazendo a ligação. Ela pegando o sinal ali. Ó, é só puxar. Que ele vem. Ó, ele sai, tá? E fica ali direto com a pilha. Aí, toda vez que você aciona, ó. Acende o LED, tá vendo? Então, quando vocês receberem ela aí. Ela vai vir com um papelzinho cedo aqui na pilha. Você só tira ele, tá? Porque ele tá aqui pra proteger a pilha de gastar bateria. E tá fazendo contato direto. Então, não vai ficar gastando bateria à toa. Tá bom? Então, é assim que ele vem. Agora, a gente vai fechar aqui de volta. Não tem mistério. É só fechar de volta aqui. Ó. Aqui, ó. Tem uma anteninha, tá? Lacra aqui, ó. Lacrou. Toda vez que eu apertar, ela vai... Acioná-la lá do outro lado. Tá? Então, esse lado seria basicamente isso, né? E depois o outro lado. Que é esse aqui que vem no plásticozinho. Pra vocês entenderem, ó. Seria esse lado aqui que vai na energia. Ele tem a entradinha de dois pinos aqui. Não sei dizer pra vocês se é a entrada de 10 amperes ou de 20, tá? Essa informação eu não tenho como dizer pra vocês. Tá? Ó. Aqui do ladinho tem o alto-falante da campainha, tá? E aqui do lado tem dois botõezinhos aqui de regulagem, ó. Tanto o botão de som. Aqui você pode escolher o efeito sonoro que você quer que tenha. Que é nesse botãozinho de cima aqui que vocês estão vendo, ó. E também nesse botãozinho de baixo aqui, regulagem de volume. Vocês conseguem ver. Tem um mais e um menos, tá vendo? Aí você consegue tá regulando o volume aqui. E aqui em cima tá fazendo a seleção de um som, tá? Então, basicamente é isso. É o que vem na caixinha dela. Eu gostei muito que vem essa casinha aqui já, ó. De proteção da campainha. E a gente vai testar ela aqui junto. Vamos ligar ela na energia, tá? Pra ver como é que funciona ela direitinho aqui na bancada, tá? Eu vou pegar o cabo ali pra gente fazer a ligação. Voltando aqui na bancada, pessoal. Tô com ela aqui nas minhas mãos já, tá? Vamos ligar ela na energia aqui. Deixa eu pegar a tomada aqui. Tô com a tomadinha aqui. Vamos energizar ela. É só ligar a tomada aqui, ó. Ligou. Tá? E nós vamos fazer uns testes aqui agora, tá? Tá ligada a energia? Já tá ligado na pilha aqui? Olha! Eu acendi um LED ainda. Tem um sinal visual aqui do lado, ó. Tá só energizado? Então, basicamente, esse aqui fica dentro dessa casa, né? Ou o lugar que você quer deixar pra ouvir quando chegar alguém no local. E esse aqui fica no lado de fora da casa. Obviamente, perto do portão ali, da sua porta, da sua loja. Enfim. Lembrando que não precisa usar somente em residência, né? Você pode estar utilizando na loja com algum sinal. Pra você que trabalha sozinho, tem algum negócio sozinho, né? Que não quer deixar o espaço vazio. Sozinho aí você chaveia a porta, deixa uma campanha na porta ali. Quando alguém chegar, chegar pra te atender, ele só aperta. Aí você sabe que chegou o cliente, você vai lá e atende. Tá? Então, basicamente, é isso. Aqui do lado, que nem eu falei pra vocês, tem a regulagem de volume aqui. Tá? E efeito sonoro. Vamos testar outros sons aqui. Eu acho que é só apertar. Ó. É o que tá. Ó. Eu aperto mais uma vez e ele troca pra esse. Vamos ver se trocou realmente. Muito legal. Tá? Trocou mesmo. Vamos ver se tem outros sons. Ó. Tem mais esse aqui. Vamos ver se trocou. Só acionar. Bem legal. Ó. É a mesma musiquinha, só do inverso, ó. Uhum. Vamos ver se tem mais. Ó. Tem aquela padrãozinha. Tum, tum. Ó. Essa aqui é boa. Você tem que esperar terminar o primeiro som e apagar o LED pra você acionar de novo. Ó. Vamos ver se tem mais que isso. Ó. E eu acho que vai som bastante som, tá, pessoal? Ó. Bem legal mesmo, tá? Então vocês veem que é um objeto bem prático que a gente tá trabalhando, tá? Eu até vou ler no manual junto com vocês aqui agora. Quantos metros que ela alcança, tá? Ela tem um alcance de até 50 metros, tá? Tá escrito na embalagem dela aqui. Ó. Deixa eu fechar pra vocês aqui. Ela tem aqui um alcance de até 50 metros, tá? Então você pode colocar de uma distância de 50 metros de uma pra outra. Tanto da parte interna quanto da parte externa, tá? 50 metros. O que que ela tem de diferencial aqui também? Ela também tem a... Ela é bivolt, tá? Você consegue tá colocando tanto em 110 quanto em 220. Bem legal mesmo, tá? Botão externo com proteção de chuva e tem 35 tipos de toque diferente. Então, realmente, se a gente ficar tocando todos os sons aqui, a gente vai longe, tá? Então, pra gente não ficar dependendo muito disso, a gente vai testar só mais alguns aqui e ver que realmente tá funcionando, tá? Ó. Então, tá bombando a campainha. Vocês viram que não tem mistério. Lembrando que essa partezinha aqui você liga numa tomadinha dentro da sua casa ou comércio, né? E essa aqui geralmente fica na parede, no lado de fora, que também já acompanha a casinha dela, né? Pra você tá colocando ali, ó. Encaixou. Ó. Que bonitinho que fica. Bem clean. Lembrando que tem disponível na cor branca e na cor preta, tá? Confira sempre os estoques antes de estar fazendo e finalizando na compra pra não ter nenhum problema, tá, pessoal? Então, fechou. Basicamente é isso. Vamos subir a câmera pra finalizar o vídeo. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo? Gostaram? Bem legal a campainha, né? Vocês viram que é bem prática de estar utilizando. Bem prática de estar instalando ela, né? É bem facinho mesmo. Então, vale muito a pena pra você que quer colocar uma coisinha diferente na sua casa, né? No seu apartamento, na sua residência. Pode colocar uma campainhazinha dessa pra você que tem uma vovó em casa, que mora sozinha. Que a gente não escuta, né? Quando chega alguém no portão e tudo mais. Alguém que mora sozinha, que você saiba que tem dificuldade, quando você vai lá e bate palma lá e não ouve. Então, você pode até presentear alguém com uma campainha dessa pra não ter problema. Fechou? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ele é um vídeo bem diferente. É um vídeo de um produto que a gente não tinha trazido aqui no canal do YouTube pra vocês. Mas eu decidi trazer pra poder mostrar pra vocês também que facilita também nosso motor e câmera e tudo mais. E também a gente tem vários tipos de produtos que a gente vende aqui. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Desejo pra vocês uma ótima semana, um ótimo feriado, dia 20 de agosto. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou vai sair depois. Enfim, se foi o feriado já, espero que tenha sido um ótimo feriado, uma ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.